Oh, no, 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 no. Ai! Ele foi em vez de passarinho, né? Gato, foi em vez de passarinho. Você que arranhou. Eu tava sozinha na floresta quando esse cara ficou me encarando. Desinspirador, né? Um pouco, talvez. Você tá me dando uma mão aqui, ó. Maguimu! Oi, minha amiga Paula Tejão. Ai, Taguinho, cara, é maldade. Graças a Deus! A mãozinha já vem, não tem como. Mãozinha vem. Minha amiga Paula Tejão, ó. Coisa boa demais! Coisa boa demais! Melhor pro final. Eu não julgo, faria o mesmo! Oh! Ficou bom? Quero ver, quero ver, quero ver. Pior que você nem deu tempo de eu sorrir, moça. Minha cara saiu estranha nessa foto. E aí, ficou boa? Ficou boa? Eu tô linda! Maravilhosa! Melhor pro final. Hum, chazinho gelado. Hum! Que cagada, hein? Não sei. Opa, você quer que o barco não falte? Opa, cuidado. Esse aqui. Propragranda. 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 E eu juro pra vocês que é assim que eu falo. Bom, compre o leite integral. Esse não é integral. O leite destalado. Destalado! Neto, olha, aqui só tem dessa antena, né? Pra comprar dessa, é? É um ventilador. É não, mãe. É daquela de... TV de... Nossa, eu tava numa ligação de voz com a minha ex uma vez. Eu tava cagando, mano. Neto, como é que tu grava um alto condenado cagando? Que a mulher tá aqui morrendo de rir. Ai, eu vi um no alto. Todo mundo se sorpreendeu. Neto, se isso aí for uma desinteria, meu filho. Procura, ponte a seu cu. Quer uns pedidos desta manhã? Eu acho que você não tá com uma prega mais dentro desse banheiro. Eu não tô com uma prega. Se for uma desinteria, hein, filho. Vai no hospital pra tomar um remédio. Eu acho que tu já enchei isso tudo aí de bosta. Porque pela peidaria eu não tenho uma prega. Eita, mãe. Eu esqueci dizer a senhora que era pra escutar esse alto. Só a senhora escutou na frente de todo mundo. Não foi? Porque eu não tô muito bem na barriga, não. Dá pra perceber na voz dele. Ele tá fazendo muito mal. A mulher ainda tá rindo aqui, mas é essa peidaria. É essa peidaria. Que vergonha, velho. Na moral. É o zóio! Cara, é esse zóio? Surubanos, surubanos? Pera, é o zóio? Caralho, é o zóio, moleque! Atrapalhou o dente do zóio, cara. Ah, não. A vó é minha. Quer saber? Seu namorado é meu. Caralho, que menina riada! O que é isso? É um gato dentro? Ai! Nossa, filho! Pegou nas partes baixas. Vira, filho! Vira! Não! Não faz isso! E meu amigo Bezin, que fez uma tatuagem do César dos Planeta dos Macacos. Do César dos Planeta. Ficou bom, né? Bezin tá preso há seis anos. Não ficou bom, não. Ok. Sempre dá medo das fotos de vida. Eu acho que elas vão quebrar, cara. A qualquer maneira. Parece muito frágil isso, né, cara? Não entendi qual a camarada do vídeo. Por que que ele abriu outra porta? 500 reais, tá bom? 500 reais! Ninguém fala que não comeu bem, né? Tá 250. Você passa 50 aqui, aí você passa 10. Quem nunca, né? Quem nunca dividiu a conta em 30 cartão? Tadinho do garçom. Você pode passar mais 7 reais? Ai, que vergonha, gente! 60 chefes. 60 chefes. 60 chefes. Vamos vai ser legal. Caraca. O que você quer ganhar? 304. Então tá. Você vai ganhar um Playstation 4. Playstation. Playstation. Será que apontaram um carro? E olha o humor dele. Mas vem cá, me diga uma coisa. Que isso? É uma pessoa? Como é que é lá, no 2023? Agora, ó. Estamos muito felizes. A natureza está enorme. Não tá. Não tá. Pior que não tá, cara. Com certeza, em 2023 dá uma guerra. Estamos em paz. E os baixinhos? Eles vão poder viver realmente em todo mundo melhor. Sem violência. Sem drogas. Sem drogas. Sem drogas. Sem violência. O futuro é belo. Que mentira! Tudo errado. Oi, gente! Tudo bem? O vídeo já vai continuar. Mas antes daquela pausa pra gente falar da Blaze. A Blaze é um site de jogos online onde você se diverte. E ainda por cima pode ser com dinheirinho no bolso. Mas antes de tudo, a plataforma é apenas pra maiores de 18 anos. E você vai usar dinheiro de verdade pra jogar os jogos. E isso exige responsabilidade, hein? Pra jogar na Blaze, antes você precisa depositar dinheiro. E pra isso você pode usar o Pix. Ah, e as retiradas na plataforma são simples e rápidas. Sem pegadinha. Então, gente. Bora comigo hoje jogar umas partidas de Crash? Bora lá. Vou começar aqui colocando 600 reais. E aqui no Crash eu preciso retirar meu dinheiro antes do multiplicador crashar. Quanto mais eu subir, mais eu ganho. Mas também aumenta a chance de eu perder. Bora lá. Eu gosto de tirar sempre nos 2x porque eu dobro meu dinheiro. Ah! Consegui, gente! Consegui! Multipliquei por 2.09. Assim tá muito bom, né? E é agora que eu vou ficar nervosa. Porque eu vou jogar mil reais e tentar dobrar esse dinheiro. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu vou mirar então os 2x que daí eu consigo dobrar essa grana. Tá subindo, gente. Já passou da metade ali. Vai, vai, vai. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Consegui, gente! Consegui! Consegui multiplicar meu dinheiro por 2.09. Cara, é isso aí, né? Era o que eu tava pensando pra hoje mesmo. Bati a minha meta de hoje já. Tá bom, então eu vou parar. E tu não vai esquecer. Quando for se cadastrar, usa o meu código JANELA pra ganhar um bônus de depósito total que pode ganhar mil reais na sua conta e mais 40 rodadas grátis. Da hora, né? Se divirta com a Blaze e bora voltar pro vídeo. E Naruto, o feio da JANELA. Ué, mas é o Naruto que acabou o Dragon Ball? Naruto não é feio assim, não, véi. Eu achei que ficou estiloso, cara. Falar assim, na moral. E Naruto é doido. Mas o clone da sombra viram 7 anões. Naruto ficou feio de mal vir aqui no espelho. Eu achei que ele ficou estiloso. Isso é preconceito. Fui mandado embora do desfile das modelos só porque eu perguntei quanto é o programa. O diabo desse índio, acho que ele pulou muito amarrou. Olha como é que tá a cara desse bicho. Rapaz, olha a cara dele. Tá relaxado, tá? Mano, mas o irmão mais novo fica dizendo a minha namorada, mano. Olha lá, olha o garanhão de novela aí, ó. Cirilo, aposentado. Cirilo aposentado. Não adianta ficar bravo não, mano. Por favor, colega. Ninguém vai ser. Existe alguém, essa pessoa... Cara, linguiça no churrasco é muito gostoso. Contra linguiça, cara, não é possível. Todo churrasco que eu vou, eu levo linguiça. E é bom? Eu fiz esse desafio, é muito difícil, é muito difícil. O bagulho é comer o pão sem trouxomar no ente de satanás, é esse? Não sei, meu Deus, mano. Olha, mandou bem. Diz, Renato, mas tu quer me lavar. Cara, já era. Cara e demoniado, mano, eu adorei esse filtro. O que? Vai rápido. Tem que colocar rápido. Tem que colocar rápido. E aí, Cascão? Bora tomar banho? Não, Titinha. Não, Titinha. Bora logo, rapaz. Olha... Tu não me ama? Tu não me ama. Tu não me ama. Não fica me fazendo bem. O charme da criança pra não tomar banho. Olha, se ele passa a ver se tu é macho ou é baitula. Vai ser 100% gay. 90% baitula. Vai te arrombar dois teus vídeos, pô. Vai te arrombar dois teus vídeos, amor. Reação de pai brabo. Icaro. Icaro, tua mãe no telefone. Ah, esse vídeo é muito bom. Tua mãe no telefone. Tua mãe no telefone. Oi. Fala com ela aí, rapaz. Ela tá no telefone. Oi. Fala com ela. Oi. Ah, tadinho. Ele tava muito cochilando gostoso. Oi. Cara, esse menino sou muito eu acordando. Desligou, será? Não é possível. Ih, isso é velha coisa estranha, hein? Bama tá tomando um mate? Salamites. Errado. Mas eu ainda tinha. Me dá só o último beijo. Ah, então olha o aviãozinho. Hum, passou direto. Hoje, tá criando negra? É porque eu não te amo mais. Ih. Negão tomou um pé na bunda. Tá na hora de virar herói, rapaz. Ele não vai virar bem dez, né? Caraca. Negão e branquela em outro nível. Ó. Qual que é o alien? A gente ativou o coração, ó. Agora ele é só a razão. Corou a caneta azul. Se você não me ama, então não me livre. Não fique me fazendo isso. Quero ver levar um flor agora. Qual que é o feminino? Nunca mais. Qual que é o feminino de pinguim? Pingola. Conheci. Eu amo esse casal. o outro jogou em mim. Caraca tá bem, não podemos negar. Mas agora depois que casei, joga a bola quem sou nem sei. Se eu chego tarde e quer me voltar atrás. Essas emoções são muito boas, cara. Tá certo. É isso aí. Eu amo. Por que que eu vá? Mas quando o Brasil tá chocando Igual uma doida de... Que ta f***? É que é diferente, né? A Neymar pode. Que ta f***? Que ta f***? Que ta f***? Mas não foi convocado. Exatamente. Não foi convocado. Ah, entendi. Vou pegar alguém na mentira. Pois tá certo, dona Lívia. Aí deixa eu perguntar uma coisa à senhora. É... A senhora não tem como vir antes, não? É... É o Borabil no muro. Só o próximo mês, né? Bom dia, dona Lívia. Bom dia, acabei de enxergar. Acabei de enxergar. Mas foi ligeiro. Acabei de enxergar, você acredita? Escutem, o livrinho da Mônica fala... A cebolinha tá gemendo? Excelente. Eu tava com fome. Uma pizza tem seu valor. Queria agora derretir a galera. Quando eu acordo... Meu Deus. Virou carvão puro, cara. Olha só. Parecia por centrar o que eu faria. Eu não vou julgar. Cara, às vezes eu olho, mas a responsabilidade é ser. Eu fico com medo. Você tá tão bonita. Obrigada. Tá cancha? Tá cancha? Cascão, que tu nem tomou banho. Eu falo igualmente. Mas igualmente. Falou que ela é feia. Ok. Rango? É o último rango da vida dele. Por que tá chupando um pinto? Lasanha. Isso não é lasanha. E como? Que muita coisa aleatória aconteceu nesse tempo que... Eu não consigo acreditar no que os meus olhos estão vendo. O corte é isso aqui. Cabelo empulado, lisinho. Parece que é Edward Cully. A barba pode ser essa daqui. Sem barba, no caso. Os olhos não tão tão azul. Beleza. Os olhos não tão tão azul, né? Desse mesmo jeito. Vai ficar legal. Ela não para não, viu? Tem que ser tipo a velha realidade. Poxa, estando de ferro, mas até pra quê? Acho que ia fazer um jeito do seu soba. Você tem que ter pra comer? Não, tô jogando embaixo. Eu amo, velho, que não tenho paciência. Eu amo, velho, que não tenho paciência. A gente já vai botar café, minha irmã. Não, não é café não, é mijo. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Tem que ficar velho, tem que ser assim, mano. Não, não. É já, cara. Tô lembrando, velho. Tiremos um grupo que só vale áudio peinando e meu primo se cagou o kkkkk. Oi, caguei. Nossa, mas foi meloso, cara. Tenho que te contar uma coisa. Eu também tenho. Então fala você, então. Não, fala você. Não. É, eu falei primeiro, ela tem que contar. Você pensou ser os dois? Tipo, então eu te trai. Eu quero terminar. E o que você queria me falar? Eu tô grávida. Vai terminar, é na maternidade, segurando o bebê. Acabamos de terminar e tu já engravidou de outro. Amém, Gers. Rassemblement. Rassemblement. Que da hora, velho. 100% real. Você tá sério? Cara, isso é muito quando você aprende a editar e quer mostrar suas habilidades. Moça, eu tô minha perdida. Onde que é a entrada? A entrada fica aqui, moça. Por que que eu tomo piada com o Careca? Depois do time skip, o Luffy tá diferente, né, gás? Olha o nariz sangrando. Tô vendo, hein? O nariz de vocês. Aê! Todo o sangue do cu foi embora. Ai, pai. Eu vou sair aqui rapidinho que fecha pra mim na cozinha? Não, esse pai sempre fica puto igual. Ele sempre fica igual. Ah, a camisa do Flamengo, que eu vou sair com a mulher, ela é Flamengo. Vai sair com menina e vai estar com a camisa do Flamengo. Não, então, que ela é Flamengo. Aí eu vou sair com a camisa do Flamengo. Nossa, esse é gado. É porque eu falei pra ela que eu sou Flamengo. Ela falou que ela é Flamenguista. Ah, mas eu não acredito, cara. O pai não entende, já é de mãe, né? Canalha? Pra sair com a menina, você vai botar porra na camisa do Flamengo. Ela falou que é Flamenguista, eu vou perder. E o que que é uma coisa me conta, cara? Eu vou perder a mulher falando que eu sou. Tem da humanidade, cara. Tu vai botar essa merda e por quê, cara? Ixi, chamou a camiseta do Flamengo e perde. Eu também sou escorpião. Aí qual o problema? Pra conquistar a mulher é assim, pai. Pra conquistar a mulher é assim. E mexi na cara dela. Eu sou japonês. Falei, vamos japonês. Tu não quer comer japonês na vida. Mas ela gosta de japonês. Ela vai ter que falar que gosta também. Tu nunca pegou mulher, não, pai. Tu tá casando muito tempo. Eu não entro, não, cara. Tá ficando vermelho, tá ficando... É o quê? Mulher de internet, porra? Eu sou bonitão, eu sou fodão. Bonitão, fodão, Flamengo. Eu sou Flamengo agora? É que tá fora da pista tem muitos anos, cara. Ele perdeu, então, as estratégias as pessoas. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Tá, olha só. Eu vou pra mim, então, por favor. Que ela falou que eu não gosto de cachorro. Eu falei que eu também não gosto. Tem como tu botar lá no quarto, caso ela venha pra cá? Não, não vou botar, não, mano. É que eu falei pra ela que eu não tenho cachorro, que eu não gosto de cachorro também. É o problema, eu já te falei, cara. É problema seu. Sim, mas ela falou que eu não gosto, eu não vou falar que tem cachorro, cara. Quem não gosta de cachorro não merece atenção, cara. Quem não gosta de cachorro? Pelo amor de Deus, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, valeu, valeu. Obrigado, tá? Obrigadão, então. Obrigadão. Só faz um favor pra mim, pelo amor de Deus, cara. Não vou guardar o cachorro, velho. Se ela vier pra cá e perguntar teu nome, fala que teu nome é Zico, que o apelido do pai dela é Zico. Eu falei que meu pai e o apelido era Zico. Aí tu exagerou, né, cara? Aí não dá nem pra defender mais. Ah, eu adorei os clipes de hoje. Mano, aquele clipe do Negão e Branquelo, pra mim, me surpreendeu. Eu não tava esperando o Azul Caneta depois ali. Cara, pra mim, gente, pra mim não tem como, tá? Pra mim não tem como. Os vídeos do Matheus e do pai dele são os melhores. Os melhores, sério. Gostei muito do copilar do TikTok e dei bastante risada. Ótimo. E aí E aí